Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Gringor aqui no canal do Zang Então na última parte a gente começou a atacar aqui a região de Ekrund Estamos planejando aqui transformar essa galera aqui em vassalo E pra isso vamos precisar pegar o exército desse cara aqui em cima Da Torre da Pedra Mina, que ele tinha um exército aqui E pegar a cidade de Ekrund que é onde eu vou transformar em vassalo Então vamos dar essa galera aqui atacar ele Os meus exércitos auxiliares aqui também Já que fizeram a função deles Pode ir lá todo mundo em cima dele Eu vou ter que acabar aqui para os nossos vassalos Que no caso é o Oio Podrão Vou até tirar já o Musga daqui também Só deixa eu colocar o ponto do Xamã O nome dele é Fura Oio Partidentes, que nome? Decreto aqui eu não vou colocar porque não vai ser minha cidade Então peraí Gift, Oio Podrão Barakvar E a Colinas de Varenca, outra né Exatamente Eu preciso tirar o exército de dentes, senão não deixa eu entregar Bom Os anões até então eles... Quem que eu mandei atacar aqui? Nem sei Até então eles estão sem exército Provavelmente eles vão montar outro aqui para atacar a Colinas de Varenca Então seria interessante deixar o Mundi por perto para dar uma ajuda A Verlande está bem longe de casa Então acho que eles não vão querer vir aqui E que dá uma pilhagem muito boa Então vou fazer o seguinte Eu vou dar uma saqueada aqui Ver se eu provoco algum cara do Império aí para vir aqui E depois eu vou pirar esse lugar aí É... Colinas de Varenca, cadê? Aqui Tá Agora tem aí uma província inteira para o vassalo Aqui eu só vou terminar de bater nessa rebelião Antes de passar a cidade para... Para os Presos Vermelha Porque a ordem pública deles está bem de boa lá ainda Então não está tão preocupante Bom, aqui está quase... No próximo turno já dá para recrutar uns grandão É esse que eu quero Eu vou precisar Gringor Ou seja, eu já tenho alcance para atacar a Goront Wingo Então ataca aí Eu vou devastar Porque essa região é de outra província Não é da província que a gente quer transformar o cara em vassalo Mesmo a pilhar aí sendo boa Porque se eu pilhar não dá para devastar depois Então... É melhor já só... Se bem que se eu pilhar aqui Promete eles perdem a cidade para a rebelião Já que não tem guardação nenhuma Então... Pode ser Gobol Falador Os pele verdes não possuem um clero no sentido literal da palavra Mas alguns golpes gostam de pregar a vontade dos deuses Ok Brigador Mor Os orques gostam de uma boa brigalhada na arena local Os Brigador Mor Casas lutam e deixam as nadicas saírem das regras Valentão Os valentãos são guerreiros irritadiços Senes e muitas vezes incontinentes Que ficam mandando nas equipes das máquinas de guerra Tá, Gringador Vamos colocar aqui para você agora Maior e mais durão Porque depois a gente vai ter uns grandão no exército Gringador é o maior e mais dur... Mais mió Que esses bichos tudo Ok Quem sou eu para discutir? Eu podia muito descer aqui também E atacar essas galera aqui De Galbaraz, né? E transformar eles em vassalo já Só que eu estou com medo dos meus vassalos destruírem essa facção aqui Antes de eu chamar eles em vassalos Então daqui a pouco eu vou lá Então me falaram para fazer a conquista mundial Acho que eu até falei na última parte já Porque eu fiquei bem feliz até de saber que vocês querem ver a conquista mundial Porque jogar com os orques é bem divertido Ainda mais que você pode sair pisando em todo mundo Sem se preocupar diplomaticamente Só que algumas pessoas me falaram para fazer isso com poucos vassalos Mas eu falei que vou fazer com o maior número de vassalos de orques possível Para ficar legal Fazer nossa própria invasão de orques aqui Que vai ser mais bacana de fazer Então Vai ter vassalos sim Quanto povoado você tem, Everland? Você não tem nem exército, né? Então eu vou atacar Bom, esse dano de fogo pode colocar para um rapaz aqui Qualquer Mostrou aí essas paradas A gente vai ganhar um dinheiro de pilhagem muito bom aí depois Espero que meu vassalos não perca a barquivar e consiga reforçar ela Eu quero que ele ganhe dinheiro logo Então eu acabei de estar ganhando logo a cidade Tá, vamos passar o turno aqui Torcendo para os exércitos aí Conseguirem matar o exército Ué, mandei você atacar a cidade lá de baixo, meu querido Onde você tá indo, velho? Enfim É, hoje a gente vai falar sobre a guerra contra a humanidade De menos 250 a menos 1 Antes de Sigmar No passado as montanhas da Borda Mundial Eram consideradas por muitos como uma grande barreira A partir da qual continham os horrores do oriente Com o reino dos anões agora sob cerco e flambagem Sob um ataque implacável Rachaduras começaram a aparecer E com uma grande enchente Os pele-verdes derramaram-se Dos desfiladeiros da montanha E se espalharam para terras baixas do velho mundo Foi nessas terras que os pele-verdes Mais uma vez encontraram as tribos da humanidade E nos próximos 2 anos e meio Os pele-verdes com seu número impecável E armas armaduras superiores de ferro Estavam lenta, mas seguradamente Começando a ganhar Tá indo atacar a Ekron Eu tô preocupado, velho Talvez eu vou perder esse vassalho Não quero perder Manda eles atacar a toa da pedra mina Por que eles estão indo pra Ekron? Em seus momentos mais medonhos Os anões viram dentro da humanidade Um olhado comum Do qual poderiam juntos Deter a ameaça dos verdes Com o tempo O comércio floresceu entre os homens e os anões E logo os homens tribais Tiveram acesso aos segredos Da fabricação de armas de ferro Ele derrotou meu ar Como se fosse nada No entanto, mesmo com a ajuda dos anões As tribos humanas eram muito frágeis Para fazer um esforço corajoso Tá, perdi o meu ar Infelizmente Bom, Ekron A gente tá com uma guarnição Não muito grande De toda forma Vamos aqui Pilhar aqui em Dorf Já que o exército veio aqui, né Não vou libertar ninguém Eu vou só pilhar Eu tinha mandado você atacar lá, velho Não foi Desce aqui, musgo Se eu não conseguir transformar Esse vassalho em Ekron Onde você transforma em Toa da pedra mina mesmo Dinheiro muito bom aí Pra gente Vamos gastar aqui A toca dos pele verdes Level 3 da cidade É, vamos melhorar 8 picos Tenta de novo Danificar os murais Pra missão aí Obrigado Aê, garotinha Vem a seguinte batalha Com o exército de Gríngor Perna de Ferra Armadura sanguinolenta Ravina da Perna Quebrada Entendendo que seria fatal Encarar Gríngor Pessoalmente outra vez O agente Goblin enviou o recado Por meio de um ingênuo E desafortunado Mensageiro Snotlin Que é tipo Inferior aos Goblins É um Goblin minúsculo Que é aquela unidade Bem baratinha Que a gente tem aqui no exército Ao que parece Os anões descobriram Um bando do caos Regressando das terras escuras Ao leste Onde obtiveram Uma remessa de equipamentos Com os perversos anões do caos Os anões reuniram Diversos hostes Para emboscar as forças do caos Enquanto essas Atravessam a região norte Das montanhas do fim do mundo Uma dessas hostes Se encontra na ravina Da perna quebrada Gríngor agarra seu machado E inicia a marcha imediatamente Parando apenas Para chutar o Snotlin Sua guarda pessoal Os imortais Vão logo atrás E o restante dos pele verdes Os seguem A matizância segura Na medida do possível Tá Um exército de anões Com reforços Pode colocar mais Danificar muralhas Você vai ter que apagar Bastante eles aí Vem pra cá Gríngor Não vamos ficar muito perto Para não ajudar no cerco Tem essa rebelião Que não me ataca nunca Se é bom deixar um senhor Aqui também Vai só pra Volta aí O Bogirub Só pra você Ajudar a defender Guarnição aqui Não sei Seria uma ajuda Para eles não Perderem a cidade Para alguma ameaça Que pode vir no futuro No caso Os Robb Goblins Isso eu não consegui Transformar eles em vassalo Que eu pretendo Tentar fazer Vou guardar o dinheiro Melhoro as minas de ouro Aqui no próximo turno Já podemos recrutar Um monte de grandão Aqui Goblins da montanha Que são bons também Então possivelmente Eu faço algum exército De Goblins aí Já 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 que é barato Só pra Ter três exércitos Aí pra gente Espero que meu outro exército Obedeça agora Aê garoto É pra ir atrás Do outro cara ali Assim como quando toda esperança Parecia perdida Em torno deste ponto no tempo Um poderoso príncipe guerreiro Surgiu para se tornar O novo chefe da tribo Um Berogen E desde então Começou uma campanha De unificação Diplomacia e guerra Que ameaça desalojar Os peles verdes Do velho mundo Esse unificador Era Sigmar Heldenhammer Um guerreiro Rei De inigualável força E bravura Que tinha o grande sonho De unir as tribos guerreiras Dos homens Para formar uma nação Poderosa e unificada Que seria um bastão de esperança Para toda a humanidade Tudo isso começou Em um dia histórico Que ligaria a raça Do homem e dos anões Aos juramentos De amizade eterna Um comboio comercial Que incluía o rei supremo Kurga em barba de fel Foi emboscado A caminho de Karasakaraque Para as montanhas cinzentas O exército orc Que o atacou Era enorme Embora os anões Endurecidos pela batalha Matassem os orcs Até que seus corpos Ficassem empilhados Eles inevitavelmente Falharam E seu rei supremo Foi levado cativo Felizmente Para os anões Ritiados Esse território Era domínio da tribo Umberogen Uma tribo feroz E guerreira De homens Que lutavam implacavelmente Para limpar suas terras De pele verde Liderados pelo seu poderoso Príncipe guerreiro Sigmar Heldenhammer O exército Umberogen Caiu sobre o exército Orc Com impunidade fria Ir Perdeu Perdeu Corbagi Perdeu Burrito Agora é minha hora De brilhar Então Eu seguro O Ekerund Tá, deixa eu só matar aqui em cara que azua essa rebelião de Skavens É mais por esse motivo que eu não quero Ah, não dá pra matar, vou ter que esperar elas atacar É mais por esse motivo que eu não quero ter que transformar Skaven em vassalo Me pediram que eu ter que transformar o Quick em vassalo É porque fica espalhando osmose de corrupção Skaven Por causa das cidades subterrâneas Isso é muito chato, gente Corrupção não é legal de ficar na cidade Taca esse cara aqui Não sei quem é você, mas passou no meio do Gríngor Flâmula Lichetana, emblema dessa bandeira antiga e dói aos olhos de quem o vê Ainda que aqueles que caminhem diante dela em batalha sejam protegidos por um estudo arcano Resistência física e essência magia aumentada Rapazes do Senhor da Guerra, Goblins da Noite Um bando de bichos mercenários furtivos e esfaqueadores para o chefe da guerra dos oito picos Essa é a definição de uma boa guarda pessoal Brocobonsers Os montadores de squigg dos Goblins da Noite, conhecidos como os Brocobonsers Tem uma grande rivalidade com a Legião Toff Na batalha da caveira Chasme Eles eventualmente se encontraram numa orgia de destruição Os arqueiros enferrujados Se você acha que uma flecha pode mutilar o suficiente Imagina esses arcos imundos cobertos com toda podridão e ferrugem Meu Deus Perseguidores da morte Arqueiros e aranheiros dos Goblins da Noite fanáticos Eu acho Essas aberrações aracnídeas são montarias poderosas e aterradoras Que conduzem o amedrontado inimigo à morte sob oito patas Chega de regimento Ufa Vamos colocar aqui mais força da arma Gringa Eita Mais força da arma aqui E pra você Vamos colocar A armadura aqui Esse é o item Doggy foi um dos primeiros orques negros a ser enviado para a oeste das montanhas de bordo mundial E a sua armadura de batalha foi feita com um design não comum de terra de mãos desconhecidas Tá Eu não acho que eu consigo ganhar a batalha de busca Ih, mas nem vou ganhar o item ainda Essa batalha aqui ainda não é pra ganhar o item É só uma batalha Bom, tá meio a meio aqui, né Barbalongos, matadores Não vai ser uma coisa tão simples de vencer E olha o tanto de artilharia também, né Apesaria de mais javaleiros Deixa eu ver quantos turnos que eu consigo segurar esse circo Sem eles se renderem Quatro É, aí fica difícil Quatro turnos não vai ser o suficiente, eu acho Pra... Vou tentar, vai Só pra segurar a cidade aqui É que vai ter rebelião também Vai ser uma droga Mas enfim Só preciso que alguém ataque aqui, ó E ali eu espero que caia rápido Provavelmente vocês também vão acabar perdendo aí a colina de Varenca, guys Tem que tomar cuidado Vamos melhorar o ouro que eu falei que vai melhorar, né E vamos esperar as skis atacar aí Bora, guys Destrói logo esse gorbage aí porque eu quero minha... Meu vassalo Tá, no próximo turno eu já consigo atacar ali Só vai faltar mesmo a cidade lá de baixo perder pra rebelião Torcemos Este encontro seria um ponto de virada na história da humanidade Na batalha que aconteceu, Kurgan Barba de Ferro deu testemunha a esse jovem príncipe humano Enfrentando um orque enorme conhecido em sua língua como Vagraz, o Pisa Cabeça Apesar da grande força do jovem Sigmar, cada golpe imortal que sua espada de bronze fizera Era desviado pela armadura dos orques E cada golpe do machado flamejante do orque chegava perto demais de terminar sua jovem vida Barba de Ferro libertou-se de suas amarras e abriu caminho até a tenda de Vagraz Onde os orques mantiveram a escolha dos pertences do rei anão Dentro dele, ele encontrou poderoso martelo de guerra Galmaraz, o divisor de crânios Kurgan jogou um martelo na direção de Sigmar Maldiçoando o orque com todas as maldições conhecidas pelos anões Sigmar pegou a arma antiga e a maré virou o parão Berog Opa! Uma esfera vieram nos atacar Onde vocês estão, uma esfera? Eu não sei Sigmar agrediu o orque com poderosos golpes em seu martelo A fúria de seus golpes levando o feroz animal a um único joelho Com o golpe final, Sigmar esmagou o grano de orque em cacos ensanguentados Um feito poderoso, mesmo para um guerreiro empunhando uma arma forjada com habilidade anã Com o fim da batalha e seus haveres vingados, Sigmar tentou devolver o martelo ao Alto Rei Daquele momento, um ato histórico surgiu, inédito em todos os anais dos homens e anões E forjou para sempre um laço inquebrantável de amizade entre os homens das terras ao oeste das montanhas E o reino anão de Karazhan Kor De Karazhan Kor Peraí Músicos talentosos Um grupo de generais resolveu obrigar compositores famosos a se alistarem no exército Isso foi um choque para os músicos envolvidos, mas foi um sucesso absoluto para as tropas Que agora marcham com um revigor inédito O alcance de movimento do exército aumentou Beleza Me diz que vocês perderam essas lines de baixo porque parece que eu vi vocês perderem a corzinha Então eu realmente espero que tenham perdido Apunhalador Não gostou daquele bicho? Então mande um apunhalador Eles são como os ladrões tinhosos, mas ainda piores Maré vermelha vai vir com tudo aqui Coloca aqui, vou melhorar as infantarias orcs Cogumelo Põe coceira chata Ao coçar com força suas axilas e cacarejando feito louco enquanto isso o xamã projeta uma dolorosa sarna no inimigo Nossa que terrível Tá, eles perderam a cidade, essa é a última né Perfeito Mais um vassalo guys É para isso que estamos nessa campanha, caramba Corbad, seja bem vindo E pode ficar tranquilo que eu protejo você aqui das rebeliões no momento Deixa eu entregar as cidades pra você aqui Torre da Pedra Mina e Minas de Dracoschifre Torre da Pedra Mina E as Minas de Dracoschifre, né Deixa eu confirmar aqui se é Dracoschifre, senão eu faço errado Minas do Dracoschifre, ok Ironclaw, Minas de Dracoschifre Beleza, agora só faltaria comprar aqui a mina da Pedra Marga desses caras Pra que eu consiga aí Dar pra eles a parada Ué Ah não, foi o Gorfeng que pegou Presa Vermelha, Minas da Pedra Marga Confundindo aqui, é muita tribo velho Presa Vermelha, Minas da Pedra Marga Cinco mil? Caramba velho, por que tudo isso? Tá no próximo turno eu compro então e já entrego Tá você aqui meu querido Venha incomodar aqui Ackendorf Eu vou descer com o Gringor ali Só pra transformar o Dubão em vassalo E aí acho que estamos bem já de vassalo por enquanto nessa região Porque não tem mais nenhuma tribo né Tem uma lança cheia de sangue ainda na real Que eu posso chamar vassalo Tá, tive que fazer um corte aqui porque Santander me ligando pra oferecer cartão É padrão de banco Enfim Então só falta uma lança cheia de sangue aqui E o Dubão De tribo zorro Ih, Dubão tá sob cerco Ih, será que é o Cetra? Ih, acho que não vai dar tempo guys Eu poderia Fazer uma loucura aqui Entregar uma cidade pra Dubão Transformar eles em vassalo E aí eu transformar eles em vassalo em outra cidade Recupero o Galbarazzo e passo pra eles Daria pra fazer isso Só que não tem nenhuma cidade isolada pra entregar pra eles Se eu tivesse visto antes eu já teria entregado uma dessas aqui Caramba, agora ferrou Ih, ó o Grimm aí Bom, se eu não conseguir ter chamado do bom em vassalo Eu pego o seu juntador de cabeça aqui Não tem problema Caraca, 20 de guarnição? Que que é isso, velho? Na cidade pequena? Nossa senhora, velho Eu tô mais forte que todos os meus exércitos Esse cara aqui Caceta, velho 20 de guarnição, mano É penhásico negro essa bagaça aí? E eu gastei dinheiro que não era pra ter gastado Mas enfim É... Gringor, fica quietinho aí mesmo Pode ser emboscada Porque vai ter rebelião Precisamos ajudar nossos vassalos aí Até que eles voltem a ter uma guarnição Cadê a rebelião que era pra estar aqui? Ah, é só na vez deles, esqueci Tô achando que é a minha rebelião Foi um acontecimento único para uma arma tão singular Pois o poder de Galmaraz é antigo Até para os anões E disse que a arma possui uma vontade própria E ativamente escolhe aqueles que a carregam para a batalha De fato, como o destino quis O martelo era sempre de Sigmar E estava esperando o dia Em que o guerreiro reivindicasse O rei anão olhou para Sigmar E viu dentro de si poder Honra, coragem e nobreza sem paralelo E sabia que Galmaraz era por direito dele E ele também argumentou Que uma antiga arma rúnica Estava pagando para salvar a vida de um anão supremo A partir de então Os reinos da montanha dos anões E os Klasm Berogen Eram os aliados mais firmes Com o poderoso martelo de guerra em sua posse Sigmar começou sua campanha Para unir as tribos guerreiras dos homens Contra o ataque irrefriável das ordens de pele verdes Quando Kurgan Barba de Ferro Retornou ao seu posto de poder Dentro de Karasakaraque Logo ficou claro que os pele verdes Estão se aproximando imparavelmente Nos anos que se seguiram A campanha de unificação de Sigmar Os anões dentro de seus reinos montanhosos Sentiram uma invasão diferente De tudo que se enfrentaram antes Segurando as ordens de pele verdes O máximo que podiam Depois de quase uma década Sigmar finalmente uniu as tribos Em uma única força unificada Isso não aconteceu em melhor hora O cara que rei declarou guerra Vai encarar todos os orcs agora Eu preciso destruir logo O Karasakaraque Para usar o não esparante Para me atacar A rebelião aí Vou destruir ela Cala a boca o conselheiro O equilíbrio mudou Com a amplificação dos reinos orcs Os anões se retraem O império se estremece Até as forças do caos Titubeiam Frente a subida da maré verde Essa é a hora de trazer Os territórios afastados Para as mãos de Gringor Rapaz Estou fazendo isso já Some daqui meu Pô Essa artilharia aí Eu tenho interesse Abro mão de um arqueiro Aqui ó Eu vou abrir mão de um rapaz Espera aí Junta todos vocês Aqui Tira você Essa artilharia está viva ainda A espada da batalha A espada da batalha É uma arma desgastada Embora seus diversos donos Sempre observem o quão fácil É empunhá-la Tá Vem pra cá Vamos devorar de novo Para ver se a catapulta Vem pro meu exército Tem mais chance de acontecer Não é certeza É Não deu certo Poção da velocidade O líquido azul Nessa pequena garrafa Abençoa aquele que o bebe Com uma lampeja de velocidade Preternatural Exímio agressor Superioridade de comando E astucias são necessárias No campo de guerra Conquistou vitórias Em várias batalhas ofensivas Valente Coragem insana Claramente rola um duplo Envolveu-se fisicamente Nos combates Durante as batalhas Tá Gringor Vamos colocar aqui Agora Aqui Eu quero liberar a frenesi Pra você logo Só bota um pouquinho Debaixo da linha E pum Tudo fica girando aqui Que nem louco Pra você Borgut Atacor corpo a corpo E vamos comprar aqui A mina de pedra amarga Mina de pedra amarga 5 mil Me dá Beleza E agora Ironclaw Mina de pedra amarga Pronto Pra vista inteira De vocês aí Guys Cuidem bem Galbarazzo Continua sob cerco Eu não sei bem Se é uma rebelião Só tem um jeito De eu descobrir Indo lá Bom Vem atacar aqui O Thorgrim Eu vou voltar Com você Pra rocha de ferro Pra gente pegar Umas unidades mais fortes E começar batendo Os anões ali em cima Tô tentando quebrar A muralha Pra ver se o lance Cheio de sangue Ataca eles Mas tá meio difícil As vezes que eles Não atacam É Gringor Vamos tentar ali Ajudar os nossos Amiguinhos De Dubon Quero ver quem Tá fazendo o cerco Ali Deve ser uma rebelião Não É um Rei da tumba Então provavelmente Não vai dar tempo De eu transformar Eles em vassalos Se fosse uma rebelião Bom Já vou pegar Um catapuro Também Pra esse exército Aqui Pegar uns goblins Da montanha Sei lá Sofrimento De valaia Sua guardação Tá muito boa Já Tem que nível Que vai o negócio Javalin Javalin Javali É nível 4 Então dá pra colocar Uma cidade pequena Posso fazer Caracolito Picos Também De polo De recrutamento Já que são 4 cidades Bom Só pra ajudar Meu vassal Que vai pegar A cidade depois Eu vou deixar Que melhora No pico Do rancor Com a guarnição Minas do ferro Antigo Também vai pro nível 2 Só pra dar Uma leve ajuda Jumita de valaia Pode pôr uma muralha É aquilo Não sei se eles vão Conseguir manter As cidades Mas Eu estou dando As ferramentas Pra que eles Consigam Ficar fortes Agora Só depende deles Não tem muito Que eu posso fazer Né Craca Provavelmente Vamos perder Cara Que de um Para a rebelião Ali Pinhasco Negro Esse negócio De ter bugado Sem a construção De crescimento Atrapalha um pouquinho Mas eu quero Pegar level Nível 4 Logo Pra recrutar Esses heróis Aqui Herói de orque negro E herói de orque chefão Passa o turno de novo Me sugeriram Me sugeriram aqui Pra começar A spoiler E ocupar Os povoados Eu não tenho Muito costume De fazer isso Eu sei Mas Ai Olha lá O quick De galera No gaming Nossa Se ele atacar O preso Vermelha Eu vou perder Meu vassalo Preciso entregar Cidade logo Pra ele Tá Destruído Do bom Então eu vou Atrás do quick Agora Eu só queria Parar pra recrutar Meus grandão Enviados do Rei Kurgan Barba de Ferro Chegaram com notícias De uma horda orque De tal magnitude Que eclipsa Todos aqueles Que antecederiam Marchando em direção Agora a lendária Região conhecida Como Passagem Do Fogo Negro Com a intenção De destruir As raças Dos homens E anões Para sempre Sigmar Não permitiria Ele convocou Todos os seus irmãos reis Para os salões dourados Do rei Sigurd Para uma grande reunião Agora conhecida Nos anais Da história Como o Conselho Dos Onze Lá os reis Conferiram Como enfrentariam Essa ameaça Apocalíptica Alguns dos reis Reunidos Perceberam Que o único caminho Era unir E ser um grande exército Colocando o comando Geral do exército Sob o comando De Sigmar Outros No entanto Não queriam abrir mão Do comando Sobre seus próprios Guerreiros Para o outro rei E permaneceram Obstinados Logo Dissensão E discussão Surgiram Entre os senhores Da guerra reunidos Sigmar Viu isso E ficou cheio De desprezo Silenciando A dissidência Com uma palavra Ele denunciou A vergonha De suas disputas Enquanto uma raça menor Permaneceu unida E pronta Para destruir a humanidade Opa Os que eles atacaram Então vamos atacar aqui Eu já dou a cidade Para o Gorfeng E não perder Lá para o Quick Ok Só tem uns ratinhos Para esmagar Coisa simples Aqui na vida de Ork Acontece direto Eles tem algum arite Não Tem alguns roedores Dos dois lados Vamos espalhar Aqui uns arqueiros Ork Então Pronto Devidamente espalhados Só vamos espalhar Os rapazes Aqui agora Dois aqui Para essas torres Dois aqui Para essas torres O meu chefe De guerra Pode Deixa eu ver Onde tem mais fantaria Aqui aparentemente O senhor deles Está aqui também Fica aqui Meus goblins Fica aqui Para segurar o porto Então os roedores Deles Aqui tem Dois grupos De ogro Aqui tem Dois também Então tanto faz Coloca Mais um grupo De goblins Aqui Aranheiros Vocês não vão conseguir Fazer muita coisa Então fica aqui Atrás Dos goblins Vocês se jogam Aí no portão Quando Eles abrirem Quem mais falta Só tem isso Tá Ah tem aqui Os rapazes Escondidos Onde vou colocar Vocês Ah fica aqui Sei lá Provavelmente Que eles vão subir Com a levantaria Ali mesmo Tá não falta Ninguém agora Começa Pode focar Nos ugros Aqui Que a toa E não vai cair Com essa guarnição Nível 1 Vamos acelerar Até eles decidiram O que eles querem Fazer da vida Bom Os arqueiros Os arcos Eles são bons Em corpo a corpo Então mesmo Que eles sumam Aqui com a levantaria Eles conseguem brigar Isso aí Fica aí Tomando flecha Da gente Vocês estão atirando Tem um portão Aí Lá vem Rataiaras Pra brigar Com os meus rapazes A gente mata Esquivel E café da manhã Quando a gente Tá entediado Gente O senhor deles Eu provavelmente Vou usar essa torre Pra subir Então vamos esperar Aqui Que o nosso Boogirub Aqui já Tá acostumado A ter que lutar Batalha de circo Só chutar os ratos Aí Vai lá Meu querido Isso aí Estou ganhando Meu portão Joga em cima Dos outros Voedores Agora Vocês Subindo uma galera Aqui Arqueiros Os orcs Vem aqui Defender O senhor deles Subiu aqui Finalmente Um desafio A altura Meu senhor De guerra Vamo lá Boogs São vocês Se joga aqui Aranheiros Também Vamo lá Aqui é arqueiro Mas é briga Também Arca numa mão Clava na outra Ignora Ignora Essa galera Aqui Vem pro portão Como é que tá aí Boogirub Nossa Tá ganhando Ainda I Amém Eu Estou traumatizado De rebelião De skaven Da última Campanha Do Ikt Nunca enfrentei Tanta rebelião De skaven Numa Campanha Fica quieto Aí Senhor Da guerra Vai atrás Deixa fugir Não Atira Umas flechas Lá atrás Com os corredores Noturnos Vocês Bom Uma coisa certa Eles tem mira ruim Fugiu General deles 10% da cidade Porque eles vão tentar Trazer um grupo Ali Certeza Dê Gavu Aí Persegue Os outros Que derem Aí Por que ele está Querendo correr Não tem Ninguém Se atacando Pega Pega só Essas Atalhadas Aqui E acho que Dá pra matar Todo mundo Esse aqui Tem Cinco Sucesso Ok Vamos jantar Essa galera Aqui Embora Deve ter um gosto Bem ruim Né Infelizmente Do bom Foi destruída Uma pena Espada Atormentador Aqueles que Sofreram o ferimento Da lâmina Dentada Da espada Atormentador Não conhecerão Somente A dor Sua própria Mente Será destruída Por alguros Terríveis Bom Falador Os pedi Verdes Não possuem Um clero No sentido Ah Esse aqui Eu já li Será que você Consegue matar Ele sozinho Meu querido Não Né Ah Não E se eu Vou ter que Recrutar Tipo Dois Edimentos Renumados Para vocês Consegue Só Para limpar Essa Rebelião Aí Coloca Aqui Sei lá Recruta Esses Squigs Aqui Pronto Presa Vermeia Tudo De vocês Agora Esquemas Resplandescentes O brilho Sobre cada Esquema Dessa Amare Resplandescente Que o inimigo Não consegue Se não Se ofuscar Mina Do ferro Negro Cara Que azul Mina Do ferro Negro Cara Que Azul E qual É o nome Da última Pico Do rancor Que eu Estava Terminando De construir Uma guarnição Aqui Então No próximo Turno Eu entrego Que aí Não vai Cancelar Esqueci Que eu Estava Construindo Um negócio Ali Do Esse Ah Não É esse Mesmo Cara Com oito Picos Deixar Aqui Para recrutar Os javaleiros É muito Bom Tá Minha Guarnição Manteve Aqui Isso É ótimo Realmente Vou ter que Descilar E bater Nos Esqueles Porque Sem Condições Tá Gringor Vem Para Cá Precisamos Melhorar Um pouco Seu Exército Aí Meu Querido Pode Sai Fora Porque Você Já Fez Muito Já Pode No Máximo Subir Ali E Pegar Esses Squigs Para Outro Cara Ali Em cima Quanto Que É a Mantenção Do Goblin Aqui 150 Um Grandão É 170 É O Seguinte Tira Esses Aqui Vamos Pelo menos Pegar Dois Desse Com Veneno É Tira Um Rapazes Vou Pegar Aqui Também Catapultas Pode Tirar Essa Arqueira Aqui Pega Um Troll De Pedra Mais Resistente Que O Troll Normal Manutenção Vai Uma Aumentada Mas De Boa Não Muda Tanto Assim A Manutenção De Uma Unidade Para Outra Desfiladeira Da Morte Vou ter Comprado Preso Vermelho Aqui Depois Deixa Ver Quanto Ele Quer 11000 Caraca Velho Tá valendo Bem Essas Cidades No Próximo Turno A Te Entrega Um Monten Sobre Não Desfiladeira Da Pico Do Rancor Caraca É o nome Duas Vezes Sigmar Implorou Que As Tribos Reunidas Não Encontrassem Os Orques E Goblins Como Eles Tinham No Passado Se Separando Recusando Sem Prestar Ajuda E Combinar Suas Forças Quando Necessário A Mataram Meu Exército Infelizmente Isso Só Levaria Sua Derrota E Morte Sua Voz Se Levou Com Uma Raiva Terrível Que Foi Sentida Durante Todo O Encontro Sigmar Convocou Todas As Tribos Dos Homens A Se Unirem E Fazerem A Sua Posição Comum Com Os Anões Chamando Uma Nova Nação Conforme Registrado No Livro Das Origens O Grito A História Registra Que O Exército De Sigmar Chegou Bem A Tempo Quando Os Orques Finalmente Quebraram A Muralha Que O Rei Kurgan Havia Construído Através Da Passagem Do Fogo Negro Conduzindo A Carga De Carruagem De Sigurd Chefe Dos Brigundianos Sigmar Caiu Sobre Os Peles Verdes Como Se Se Fosse O Deus Ulrich A Força De A Ataque Que Humano Interrompeu O Avanço De Orques E Goblins Depois Começaram A Empurrá-lo De Volta Os Anões Viram Isso Como Oportunidade Atacaram De Seus Fortes E Torres E Caíram Nos Flancos Dos Verdes O Medo Superou Os Periverdes E Eles Começaram Quebrar As Fileiras E Fugir Seu Líder Chefe De Guerra Ur Gluck Presa De Sangue Reuniu Suas Mais Um Exército Perdido Infelizmente Tecnologia Pesquisada Quanto Mais Afiada A Ponta Da Lança Mais Cabuloso Será O Furo Que O Gobo Faz No Inimigo Então Força Da Arma Para A Galera Que Usa Lança Coloca Agora Força Da Arma Para Trolls Vai Ajudar Muito Até Bom Que Você Perca A Cidade Porque Eu Não Vou Ter Que Pagar 11 000 Eu Eu Já Tirei Cidade Você Não Vai Morrer Dois Turnos Para Chamar Um Gradão Caramba Eu Vou Pelo Menos Pegar Aqui Uns Três Só Para Começar Você Pode Embora Até Se Chegar Lá Em Cima Vai Ficar Só Roubando Meu Dinheiro Aqui Em Cima Tá Acho Que Não Vou Precisar De Muita Coisa Além Disso Não Os Anões Estão Meio Fracos E Gorbet Já Voltou Não Boa Boa Garoto Tem que Ficar Rompendo Essa Muralha Porque A gente Vai Atacar Ela Essa Guarnição Absurdamente Forte A gente Vai Atacar Do Jeito Que A gente Consegui Talvez Eu Tente Coloque Alguns Rapazes Aqui Para Um Lado Gostinhos Que Tem Dando Perfurante Acho Que Vai Ser Mais Útil O Grandão Só Tem Dano Contra Grande Então Ele Não Vai Ser Tão Útil Assim Ele Só É Realmente Mais Forte Que Os Rapazes Então Só Por Isso Já Vale A pena A Piaça Conegro Vai Ter Rebelião Aqui Já Terminou De Construir Pico Do Rancor Então Presa Vermelha Pico Do Rancor Tá A Provinção Teira De Vocês Agora Façam Bom Uso Não Percam A Província Farei O Possível Para Proteger Vocês Mas Eles Também Tem Que Se Ajudar Porque Sozinha Fica Meio Difícil Ah Tinha Esse Regimento Renomado De Destruição De Armadura Mas Eu Coloco Esse Regimento Renomado De Goblins No Exército De Sigmar E O Senhor De Guerra Orc Entraram Em Combate Único Enquanto Sigurd E Su Elite Briga O De Ana Lutaram Com Guarda Costas De Orcs Negros De Presas Vermelha Martelo Se Jocou Com Cutelo Enquanto Os Dois Lutavam Por Vantagem Depois De Quase Uma Hora De Luta Sigmar Matou O Líder Dos Orcs Com Poderoso Golpe Duplo Primeiro Quebrando A Mão Que Segurava Cutelo Depois Quebrando O Crane Do Presa Vermelha No Golpe De Volta A Morte De Seu Líder Foi Também A Morte Do Exército Orc Que Se Rompeu E Correu Em Pânico Absoluto O Massacre Que Se Seguiu Foi Terrível De Se Ver Quando Os Exércitos De Homem Anão Caíram Sobre Seus Inimigos Mais Ode Tratar O Exército Com a Derrota Dos Orcs Na Batalha Da Passagem Do Fogo Negro A Segurança Das Terras Das Doze Tribos Foi Finalmente Assegurada O Rei Marbad Recebia Os Rituais Fúnebres Dos Maiores Heróis Por Isso Merecia E Era Levado Para Sua Pira Por Seus Companheiros Reis E Seu Herdeiro Não A Raça Dos Homens Foi Salva Mas Também Domínio Dos Anões Em Gratidão Sincera O Rei Kurgan Barba De Ferro Prometeu Que Iria Acusar Alariki Com A Criação De Doze Magníficas Lâminas Em Agradecimento Ao Império Dos Homens Por Sua Fraternalidade Compartilhada Essas Lâminas Seriam Mais Tarde Conhecidas Como As Doze Pré Prés Arunas Originais Que Continuam A Ser Exercidos Pelos Colos Do Império Até Hoje Depois Da Batalha A Fama De Sigmar Se Espalhou Amplamente De Longe Renomada Como Herói De Toda Humanidade Sobre A Brigada Da Guerra Os Fogos Da Batalha Finalmente Seu Sonho De Um Império Unido Foi Realizado Ok Recrutador Nem Todos Foram Abenço Com A Graça Astúcia E Inteligência Necessárias Para Cativar Pessoas Em Torno De Tá passando carro do ovo na rua aqui gente Surpreendentemente Tá Às vezes ele está bem machucado Será que eu vou chegar em dois turnos? Não Mais uma danificada nas muralhas aí de leve Temos quatro corrompimentos já Samurai Samurai não vai ficar em pé por muito tempo Quer saber? Tira dois desses aqui Pega Dois grandão Vocês podem atacar Quem Vocês aqui Pode atacar As homensferas sumiram O Quick Eu não tenho visão dele Que ele está escondido aqui Mas ele só tem um povoado Eu acho É É É até mais fácil de destruir ele E eu estou descendo com o Gringor lá agora Agora não Porque eu estou terminando de recrutar Mas já já Aqui em Cada Casgal Eu vou fazer outro polo de recrutamento Que aí eu fico Com bastante espaço para recrutar Se eu precisar Porque senão fica muito longe As regiões Minha agressividade está baixa Porque eu perdi o meu exército Mas daqui a pouco ele volta Eu ganho o bônus Por conta da Barakvar aqui Embora Eu passei a cidade Porque esse bônus Ele conta para a primeira facção Que pega Barakvar Então no caso Como eu peguei Então estamos aí com bônus Muito bons para os nossos exércitos Dois bônus de armadura Redução do tempo de resistência A cerco Então ajuda bastante Só quero terminar essa história Dessa guerra contra a humanidade E aí eu encerro Por hoje Pois os homens de todas as tribos Tinham estado juntos Na linha de batalha como irmãos E com a verdade de seu inimigo comum Agora tornada óbvia Os antigos ódios tribais Se evaporaram Substituídos apenas por laços De fraternidade duros de ferro Com a vitória Disse que os reis E depois os membros De suas tribos Todos se ajoelharam Na desfiladeira diante de Sigmar Aceitando-o como seu novo senhor Assim em Reykdorf Um ano após a batalha Da passagem do Fogo Negro O Ar-Urik Sumo-sacerdote do culto de Urik Colocou uma coroa de ouro E marfim Um presente dos anões Sobre a cabeça de Sigmar E proclamou O imperador da humanidade Perante os representantes Reunidos às tribos humanas Perante os representantes Reunidos às tribos humanas Antes dele Ajoelharam-se os chefes tribais Que juraram a irmandade Uns aos outros E fidelidade ao imperador Sigmar E ao recém-nascido Império dos Homens Tá, na próxima parte Eu vou falar sobre Os Senhores da Guerra da Infâmia O A dos Peles Verdes E aí Depois disso aqui Vai vir só umas curiosidades da raça Porque Não tem muito Os Peles Verdes mais participam Da história das outras raças Do que tem em sua própria história Mas eu vou ler Todas as paradas de biologia Exército e afins dos Orcs Tá, o Quik tá com dois exércitos Pode devastar essa Desfradeira da Morte Gente, sem problema Meu vassalo loucamente Foi pra cima ali Do cara Zakaraque Ousadíssimo Tá, como eu passei os turnos só recrutando Eu vou fazer mais um turno Bichos viajantes Chegou uma pancada de tribo Na nossa fronteira Pedindo abrigo E querendo ajudar nas brigas Normalmente a gente tá nem aí Mas dessa vez Não tá me cheirando bem Sobe daqui Bichos Bom, eu não ligo de ter as Rebeliões Agora que tem as províncias principais Então Beleza Coloca Esse aqui não é muito interessante Coloca esse aqui Que dá um dano muito bom Quando acerta direito Tá, próximo turno A gente já sobe ali Pra ajudar os nossos vassalos Gringor Não deu tempo De recrutar muita coisa Mas o Quik tá pedindo Um supapo ali Então vai lá Esse ratinho folgado aí Cara com oito picos Mão de atenção reduzida Para javaleiros Lobeiros e aranheiros Que interessante Ah, deixa eu danificar A muralha aqui de novo Importante Quantos rompimentos Temos aí Quatro Excelente Os grandão Com os trolls Aí vai fazendo estrago É Rocha de ferro Isso aqui seria muito bom Para reduzir a manutenção Dos rocos negros E grandão Então eu acho que eu vou Eu vou guardar Para construir isso Melhor Tá Pastor mais uma vez só Quik vai atacar Os homens fera Não, vai atacar Dois exércitos Quik Para atacar uma cidade Devastou Ainda bem que eu dei a cidade Para eles Realmente espero que eu alcance O Quik Para não ter que Opa Lá vem o Grombrindo Não, vai vir os dois Tá Se vir os dois Eu vou para cima No próximo turno Porque a coisa Vai estar recrutando Do lado ali Tiveram a ousadia Ainda de pegar a cidade Esses anões São muito folgados Viu Me surpreende Que eles tiveram a coragem De atacar comigo Fazendo um exército Do lado ali Tá Machucaram mais Em exército do Torg Porque se mataram Gorfeng Está indo para cima Do Quik Também aparentemente Vamos lá Gorfeng Eu, Tuto e eu Olha o chefe Sentigor Que lançou aí Do Do Mixus Legendary Lords Agora tem um chefe Sentigor De facção Dos homens fera Já tinha agora O Toreceiro Tem o Kazrak De um gore E tenho Agora um sentigor Também Vai ter rebelião Onde agora Cara Casgar Ok Dá pra eu pular Pra cá Que aí eu não fico Do outro lado do rio E tá de boa Vamos ver se eles vêm pra cima de mim Pode emboscar Faz o que vocês quiserem Vem pra cima E aqui com o Musg Eu até alcanço Pra atacar a cara Zakarak Neste exato turno Eu só não sei se eu tenho Forças para vencer Uma guarnição bem forte Acho que eu vou aproveitar Aqui e machucar O Trog Que aí eu ganho Agressividade Chego lá Com o exército auxiliar Quem falou que você podia pegar a cidade Trog Incune da maldição de fé Se tem encantado Feito com a bala de canhão Que matou o famigerado Necromante Gabriel do Morte Confere ao portador Vantagens Contra os projetos Das máquinas de guerra Agressor confiante Confiança é a chave Para o cesto De uma operação No campo de batalha Conquistou vitórias Em várias batalhas ofensivas Liderança mais 2 Ao atacar Dimensão da hora de liderança Mais 10% ao atacar Audaz Esse indivíduo não é covarde Devolveu-se fisicamente Nos combates Durante as batalhas Tá Quem subiu de level aí Coloca aqui Vamos ver seu equipamento aí Ver se eu posso dar uma melhorada Ahn Tá Esse aqui vai ser útil Tá Essa espada É melhor ficar com você Ok Tô com muito medo De vocês perderem aí Pra Barakvar Aí eu falei Quem sei Ah estou aqui fazendo novamente Mais um turno Porque eu não resisto Gente Preço perdão É 2 mil horas De Warhammer Então É difícil Às vezes Fico até ansioso Pra gravar Odeia anões Os anões se entranham Nas montanhas Como parasitas Essa pessoa irá expurgá-las Efetuações de herói Bem subidas Contra os anões Abala muralhas Faz uma buraquinha aqui E outra ali Aí a porcaria desaba tudo Os rapazes entram E esmagam geral É isso que eu espero 4 rompimentos Muralha extremamente machucada Tô torcendo Pra eles olharem subterrâneos Agora e morrerem Se você alcançar aqui Ataca esse cara Por enquanto Pode pôr isso aqui É... Lança cheia de sangue Podia estar atacando eles aí também Tá Vou passar o turno de novo Vai tá bonito aqui Nosso império de... De orcs Nosso vagão Isso Recua mesmo Recua porque eu vou atrás de vocês Não adianta vocês voltar pra montanha lá Queria tirar o Grombrindo ali da... Cidade deles Matar o exército E aí eu ataque só a guarnição Porque o anão branco ajudando a defender Vai ser meio complicado Talvez com uma emboscada ali aqui Pra colina de Varenca Que eu consiga atrair eles pra fora Achei muito legal o design desse sentigur O Mixus é muito criativo aí nos mods dele Alguém chamou no Discord de novo Mais uma vez Esqueci de deixar ocupado o Discord Acontece A Egor Bade voltou Com um exército cheio de montaria Isso aqui vai ter rebelião Nessa província aí meu querido Se você abandonar ela Meu Deus Meu querido Simplesmente acho que Penhasco Negro Não tá aceitando meus mods Porque Olha essa rebelião Velho Mas eu não tenho esse exército Como que veio isso? Tá maluco Velho Caca aí ficou muito fácil mesmo Né velho Enfim gente Eu vou ensaiar essa parte por aqui Na próxima parte aí Continuamos ali Ter que fazer algum milagre Pra defender Penhasco Negro Porque olha a guarnição que veio Não tô surpreso agora Da campanha do Ikti Eles terem perdido Penhasco Negro Deve ter vindo uma rebelião Igualzinha Mas enfim A gente vai dar um jeito Então se você gostou desse vídeo Deixa seu like aqui embaixo Compartilha o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Se ainda não tiver inscrito Vejo vocês na próxima parte Da campanha do Gringor Pele de Ferro E tchau E tchau